Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui cara eu vim trazer com vocês um vídeo novo, um vídeo bem da hora aí mesmo Que eu vou estar mostrando pra vocês basicamente um cruque, sei lá o que é cara Uma coisa bem interessante que acontece com o comando que você dá aqui no MCPE Que basicamente se você for lá pras luas cara, tipo não tem só uma lua né cara A gente tem todas as fases da lua, lua cheia, lua minguante, todas essas coisas aí cara E é bem interessante mesmo porque fica bugado no céu cara, então meio que a gente tem 8 luas E tipo é muito interessante mesmo porque é super simples de você estar fazendo isso aqui E é algo que eu acho que já tem no MCPE há bastante tempo cara Porque você vai estar dando comando no chat e é isso aí beleza cara Bom então eu espero que vocês gostem, obviamente deixa o seu like se você curte aí E se você for novo no canal cara e gostar dos vídeos aí, confere mais fora isso aqui Se você gostar se inscreve aí porque isso ajuda pra caramba A gente tá rumo aos 80 mil inscritos aí, beleza galera? Então é isso aí, bora lá Bom galera então bora lá, beleza cara? É o seguinte, pra você estar fazendo isso aqui você vai obviamente, sei lá, fica de dia aí pelo menos E bora lá, beleza? Você pode fazer de noite também que eu acho que não tem nenhum problema, eu não testei, beleza? Testem aí E você vai dar o seguinte comando, barra timeset Aí depois isso aqui você vai dar o espaço Menos 30 mil, beleza cara? Ou 3 e 5 zeros, tá bom? Pra você que não sabe Depois isso aqui já tá pronto cara Tipo você clica e tchaca vral mano Tipo olha só que da hora velho Mano eu gostei pra caramba desse Isso fica meio que bugado obviamente Mas seria legal tipo se ficar separado né cara Porque aí basicamente seria como se a gente estivesse, sei lá, em outro planeta Que tivesse umas 8 luas aí, uns 8 satélites naturais aí E no caso basicamente eles ficariam, vamos dizer, espalhados em volta do planeta né cara? Seria uma coisa bem da hora aí Que deve acontecer lá pra, sei lá, Júpiter É, pra Júpiter, Saturno, alguma coisa do tipo aí Esses planetas que tem vários satélites naturais aí cara Então é bem da hora aí mesmo cara E tipo é super simples mesmo cara Eu, no console obviamente isso aqui não acontece cara Ia ser bem da hora se acontecesse Mas não acontece E eu queria que desse pra chegar mais perto né cara Não dá, como vocês sabem É meio que infinito pra cima aqui Eu ainda não testei cara Isso aí pode dar um vídeo algum dia Mas no caso como vocês podem ver Fica muito bugado Mas fica bem da hora aí mesmo, beleza cara? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É um vídeo bem simples e melhor que vocês gostaram Cara, se você gostou obviamente deixe seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito galera Hashtag missencar, hashtag farm Todos os carais te encontram na descrição E é nóis galera, valeu